A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que vem Dessa terra a estação? Quem não vem Nesse tempo Me estilhaça o coração Já são mais de cinco da manhã Meu horizonte sol e sangue A sua magia está em mim A sua magia está em mim A sua magia está em mim Eleva se escuta para a alma A sua magia está em mim Tchau, tchau. 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 Tchau.